Vou te rasgar, figure a referência é mais no convite, mas não Vou te rasgar, vou te rasgar, me o menor é de bobeira Ele é, ele é rei delas, te dá piroca na chota, te dá piroca Meu vrrtinho, YouTube, deixa eu passar, vou te rasgar, vou te rasgar, vou te rasgar Vou te rasgar, vou te rasgar, vou te rasgar, vou te rasgar Tem que você gosta muito Deixando o grelho suado Deixando o grelho suado Manda pra elas, fica no pau, fica no pau Pede, pede boca, vem aquecendo Pede, 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 pede Tem que você gosta muito Fica no pau, pede, pede boca Fica no pau, fica no pau Tem que você gosta muito É mulher, é mulher, é mulher Socorro, esse mamão de jeiozinho Esse mamão de jeiozinho, terrível Terrível, terrível Qual é que, qual é que pode Vou jogar no bico Olha só como a ruivinha fode, 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 fode Atrás do caminhão, fode, fode, fode Olha só como a ruivinha fode, 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 fode Carra no cabelo dele, manda Toma Foi a época que Paris era a cidade do amor Estúdio Paris Só putaria Só putaria Tchau 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 Tchau